E o Corpo de Bombeiros registrou dois incêndios em residências. Cabo Virgínia, fala pra gente sobre as últimas ocorrências do Corpo de Bombeiros de Pirapora. Bom, neste final de semana, foi um final de semana de acordo com o esperado número de ocorrências, e nós destacamos, dentre elas, dois socorrimentos feitos a vítimas de acidente com motociclista. Um deles ocorreu na rua Augusto da Luz, por volta das 17h51, um senhor de 65 anos acionou o socorro porque o mesmo havia caído da sua motocicleta. Então, chegou no local, constatou a veracidade dos fatos e o mesmo foi socorrido e conduzido até o HPS. Um outro acidente, também envolvendo um motociclista, na Pio 12. Este foi um rapaz de 30 anos que chocou contra um outro veículo. Então, o mesmo queixava de dor na perna direita e estava com sangramento nasal. Foi conduzido, socorrido e conduzido também até o HPS. Nesses dois casos, a guarnição PM compareceu ao local para tomar as providências de praxe. Principalmente nessa época de chuva, o que acontece? Aquele cascalho que se encontra nas canaletas ou até mesmo na beira do asfalto, com a chuva eles vão para o asfalto. Então, a tensão é redobrada porque tem que diminuir a velocidade, porque na hora de uma frenagem mais brusca, há o deslizamento e com isso um choque. Tivemos também casos de incêndio aqui na cidade de Pirapora. Sim, o fato ocorreu em duas residências distintas. Uma delas foi na rua Pedro Jorge de Atem. Vizinhos percebendo que uma residência estava incendiando e que não tinha pessoas, acionou o corpo de bombeiros, que chegando ao local constatou a veracidade e forçou a entrada para poder debelar as chamas. Ao adentrar essa residência, foi verificado também pela guarnição que a porta do fundo estava aberta. Então, não se sabe como foi que iniciou este fogo. O outro incêndio ocorreu por volta da meia-noite, para amanhecer o dia de hoje. Esse fato foi que na rua Joaquim Trindade Cota, no cinquentenário, nos foi acionado o incêndio em uma residência. Chegando lá no local, a guarnição constatou que o incêndio estava em um barracão que ficava nos fundos dessa residência. Ao verificar o tamanho desse incêndio, ele estava em um dos quartos já para passar para outros cômodos. Então, foi feita a debelação dessas chamas e, assim, fazer o rescaldo para que o mesmo não volte a ter uma ignição. E foi passado para a guarnição que o fogo se iniciou devido a uma vela que foi acesa, por falta de luz que houve aqui na região. Então, assim, o que a gente orienta, o Corpo de Bombeiros orienta as pessoas que tenha sempre lanterna em casa para esses casos quando ocorrer uma falta de energia. Se, porventura, não tiver as condições e for vela, que, nesse caso, tome uma precaução maior. O que será? Colocar essa vela em um pires e ela dentro de uma bacia com água maior. Porque, se a vela vier a tombar, ali mesmo ela irá se apagar.